A dança sistêmica, esse projeto de dançar e liberar as dores que você não quer mais para vir o que você realmente quer, para se conectar com o que realmente você quer na sua vida. E eu vejo as mulheres tristes, animadas, mal amadas, e essa mulher, como que ela pode se olhar de uma forma diferente? Como que ela pode se conectar com a sua força divina? O que que tá faltando? Que na verdade não falta nada, tá tudo aqui, só a gente não consegue muitas vezes acessar. A nossa jornada aqui é a dança como uma forma, um veículo para o autoconhecimento. Um veículo para a gente chegar à nossa divindade, à nossa força de mulher. Olha a força de unir a dança, que já é uma força enorme de conexão com as leis sistêmicas de Bert Hellinger que nos trouxe muita consciência nesse sentido de que dor eu tô carregando. Do meu feminino ou do meu masculino, que agora a gente tá num trabalho bem direcionado para as mulheres. Para a cura do corpo, do estado físico e emocional através de uma forma leve e alegre, que é a dança sistêmica. E eu sou uma prova de que esse... É porque na verdade a gente só faz aquilo que a gente realmente acredita, né? Eu pelo menos eu não consigo fazer algo pela cabeça, pela teoria. Não, tem que vir da minha alma. E esse projeto veio realmente do meu coração. Ele veio de uma dor minha, né? De mulher que desde criança... Curta e compartilhe.